Eu sou o vereador Wilson da Farmácia, da cidade de Itu, do Partido Solidariedade. Hoje venho aqui até São Paulo agradecer ao Paulinho da Força, por ele ter atendido a minha emenda de pedir o asfalto para a cidade de Itu, através do Márcio França. Eu agradeço de coração pelos 4 milhões que ele mandou para a nossa cidade de Itu, para que possa ser asfaltada e a população tenha uma melhor qualidade de asfalto na cidade. Obrigado, Paulinho. Quero cumprimentar cada um dos moradores de Itu, cumprimentar especialmente o vereador do meu partido, o Wilson da Farmácia, e dizer que esse recurso que nós trouxemos para a área do turismo vai ajudar muito as pessoas e vai criar empregos. Por isso, essa é a nossa luta em Brasília para trazer recursos para as cidades. Conte comigo, Wilson, para que a gente possa continuar melhorando a vida das pessoas. Um abraço a todos vocês aí. Com solidariedade a gente muda o Brasil!